E salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal, galerinha. Hoje é o seguinte, meus amigos, estou aqui dentro do All Stars Toyer Defense, porque no vídeo de hoje, cara, eu vim aqui, pessoal, tá trazendo pra vocês, cara, o novo buff que esse personagem que eu vou mostrar pra vocês tomou, galerinha. Inclusive, ele era muito, muito, muito meta e, ó, ele combava aí, pessoal, com uma das duplas mais insanas dentro do All Starsão, cara. Era um personagem que todo mundo utilizava, principalmente no modo Infinity. E, cara, eu acho que depois desse buff, ele voltou de novo pro meta, cara. Estou aí, pessoal, me referindo dele, galerinha. Sim, cara. O nosso incrível Night Guy, né, cara, o Moto Guy, ele tomou aí, rapaziada, um buffzão insano, cara. E hoje, eu vou estar aqui testando com vocês esse novo buff que esse personagem tomou. E vocês lembram muito bem que esse personagem, cara, todo mundo gostava de usar ele, rapaziada. Principalmente com esse cara aqui, né, cara, que é ele, né, rapaziada. O nosso incrível que lua, né, pessoal, era uma dupla insana. E hoje, eu vou estar aqui simplesmente relembrando com vocês, né, cara, essa dupla insana que dominou aí o Infinity Mode. Então, antes de eu estar testando aqui ele, já peço muito aí, cara, o seu like nesse vídeo. Se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho, compartilhe pros amigos também. E também não esqueçam, rapaziada, de estar entrando aí no meu Discord e também no meu grupo do Roblox. Venha fazer parte de todas as minhas mídias sociais, então entra lá e só bora, beleza? Então, vamos lá, rapaziada, bora estar testando esse garotão aqui, cara. E vamos ver aí, né, pessoal, como que ele tá agora aí, né, cara, depois desse buffzinho que ele tomou nessa update. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo... Tá, beleza, rapaziada, já tô aqui no modo treinamento, tá? Vou testar no modo treinamento mesmo, tá, pessoal, pra ser mais rápido, beleza? Então, vamos lá, galerinha, aqui é o seguinte, deixa eu aumentar a vida... Eu não vou nem aumentar a vida do personagem, né, porque não tem muito sentido, beleza? Mas eu vou colocar aqui uma vida bem alta pra gente poder testar aí o personagem, né, com o damage dele, tá bom? Então, vamos lá, galerinha, antes de eu colocar o personagem, vocês sabem que ele acaba derrotando a base, né? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar o Kilo aqui, ó... Não, eu vou colocar o Kilo mais pra trás, porque o que a gente vai usar dele é só a questão dele dar a vida pra base, né, pessoal? Então, né, eu só vou ficar nessa coisinha aí pra gente não perder, né, galerinha? Então, vamos lá, ó, deixa eu clicar aqui... Se eu não me engano, eu acho que é o Yarlene, né? Deixa eu ver se é isso. Ah, é isso mesmo, rapaziada, ó... Ele deu aqui seiscentos e pouco aqui pra base, tá? Eu não sei se dá pra utilizar várias vezes, né? Ah, tem que esperar recarregar, dá pra colocar vários Kilo, né, também? Tá, eu vou colocar aqui uma porcentagem aqui, que eu acho que vai ser interessante. Ah, era mais fácil eu ter trazido o Kid Buu! Era mais fácil eu ter trazido coisa, né, pessoal? O Kid Buu, né, cara? Agora que eu lembrei, mas... Ah, já era, então vamos embora, rapaziada. Então, vamos lá, galerinha. Eu quero só relembrar com vocês essa dupla que foi muito boa, né, cara? Mas agora vai ser muito bom utilizar ele com o Kid Buu, né? Vai ser uma nova dupla, né? É verdade. Depois, ó, videozinho pra vocês aí dessa dupla, hein? Então, vamos lá, galerinha. Tá, ó, vamos colocar ele aqui, né, pra gente testar. Ó, já coloquei também com a Magic Orb, beleza? Pra gente poder testar o poder máximo mesmo, tá? Então, vamos lá, rapaziada, ó. Ele já dá aí 21k de damage, né? Ele vai dar o damage na base, né, pessoal? Que é aqui, se eu não me engano, acho que é 800, né? Que ele vai dar de damage na base, eu acho. Ah, não, ele vai ganhar, né, por Wave. Oxe, eu tô viajando aqui, rapaziada. Então, vamos lá, ó. Esse aí do seu SPA. Infelizmente, não dá pra ver o range, tá, pessoal? Mesmo que você clique aqui no status, não dá pra você ver o range, tá? Então, esse é um pouquinho complicado. Mas vamos lá, ó. Mais um upgradezão aqui, ele foi pra 79k de damage e 6k de SPA. Continua a mesma coisa, tá? Vamos lá, mais um upgradezão. Agora ele foi pra 188k de damage, né? Continua aí com esse mesmo valor aqui pro Wave e 6k de SPA, beleza? Mais um upgrade, ele foi agora pra 391k de damage, tá? Continua com o mesmo aqui pro Wave, né, damage pro Wave. E continua com o mesmo SPA, beleza? Agora ele vai ter uma mudança muito boa, rapaziada. E tá muito baratinho, tá? Realmente tá muito barato. Ele foi agora pra 651k de damage, tá? Agora ele aumentou, né, pro Wave. Agora vai pra 12k aí, pro Wave. E continua com o mesmo SPA, né, cara? Acho que aumentou aqui também o range, não dá pra ver, né? Por causa desse probleminha aqui do damage, né? Então, vamos lá, ó. Mais um upgradezão, agora ele foi pra 1 milhão, ô louco! Ele tá muito barato, rapaziada. Olha isso aqui. 9k batendo 1 milhão, cara. Nossa, tá muito barato, hein? Beleza, ó. 12k aqui pro Wave, tá, pessoal? E 6k aí o seu SPA, beleza? Mais um upgrade, tá bom? Ele foi aqui agora pra 1 milhão e 600k aí, né, cara? Continua com 12k aí, cara, pro Wave, né? Lembrando, pessoal, que esse 12k aqui é só por 8 waves, tá, pessoal? É só 8 waves, beleza? Depois vamos fazer umas pontinha aqui pra colocar pra vocês aí na tela, tá? Então, vamos lá, ó. Mais um upgrade, tá? Ele tem mais um upgrade ainda, ó. Ele foi pra 2 milhões e 300k de damage, tá, pessoal? Continua com 12 aqui, né, por Wave e 6 segundos de SPA. Agora, pessoal, o último upgrade, cara, ó. O último upgrade, tá, galerinha? Agora ele foi pra 3 milhões e 700k de damage, tá, pessoal? 3 aí, né, cara? 335k de damage por Wave, né? E 7 segundos aí o seu SPA, beleza? Então, vamos lá, rapaziada. Aqui, ó, ele tem aqui o probleminha do morteiro pequenininho, né? Vamos soltar um bichinho aqui só pra gente ter uma noção, mais ou menos, de como que ele vai conseguir lidar aí com o personagem. Lembrando que, né, ele vai ficar muito mais forte dependendo das waves, tá, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Lembrando que dá pra colocar vários dele, tá, pessoal? Dá pra colocar vários e vários dele. Então, essa é a vantagem. Só que aqui é o seguinte, rapaziada. Eu vou colocar aqui já o buffzão do Quincy pra gente poder ter uma noçãozinha aqui do buff de 300%. Até porque naquela época não tinha, né, o buff de 300%. Beleza? Então, foi, rapaziada. Ó, utilizei aqui o buffzão, ó. Ele foi aí, cara, pra 14 milhões, rapaziada. Quase 15 milhões aí de damage, tá? E agora vamos somar aqui, pessoal, esses 335 aí, né? Em 8 waves, beleza? Então, vou colocar pra vocês aí o cálculo de quantos que ele ia aí, né, por wave, beleza? Então, assim, rapaziada. Como vocês podem perceber aí, né, pessoal? O cálculo que eu coloquei aí, ó. Fazendo aí 335 vezes 8, né, que é só 8 waves, ele vai ganhar aí 2 milhões e 600k aí, né, cara? Nessas 8 waves. Então, assim, é um personagem que tá bom, tá? Se você colocar ali, ele vai pra uns... Ah, ele vai pra o quê? Pra um... Eu acho que é isso aí, pessoal. 2 milhões aí em 8 waves, né? Porque é 300 e tal. Eu acho que vai dar mais ou menos isso, tá, pessoal? Se eu não estiver enganado, até que eu não sou muito bom de matemática. Mas comenta aí, pessoal, se é isso mesmo, tá? Se em 8 waves, ele vai ganhar esse valor aí de 2 milhões e pouquinho, tá? Ou mais, beleza? Então, se você colocar aqui somando junto, ele vai ter aí mais ou menos uns... Uns 17, é? 17 milhões, eu acho que ele vai ter aí. Então, assim, o personagem tá bom, né, cara? Ele tá bem forte aí com esse novo buffzinho. E eu gostei, rapaziada. Mas e você, cara? Curtiu esse novo buffzão aí do Motoguy? Comenta aí o que você achou dele. E é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e... Fui!